Eu vou acordar ela, com essa roda falar que eu amo muito por ela, eu vou acordar ela, eu te amo, eu torço pra você, pra declarar meu amor, que eu sinto por você, é que ela é rosa, eu te amo muito, eu tô todo suado. Sabe que eu te amo, tá? Não é nada, Dianinha. Tá filmando. Tá filmando. Agora tá assim, nossa vida. Nossa vida particular, que todo mundo vive. Não faz com. Ah, meu Deus do céu. Acorda, Niki. Fique lá. Eu entendi aí, pra tu falar de meu frango pra mim cometa. Não, não, tia. Vamos lá. Tchau.